Olha, nessa madrugada, por volta de uma e meia da manhã, elementos adentraram aqui nas lojas americanas e levaram uma grande quantia aí em aparelhos de celulares e também em dinheiro. E aí, a polícia militar foi acionada nesta manhã para ver de perto mais um arrombamento que foi praticado por elementos aqui nas lojas americanas de Bacabal. A nossa equipe de reportagem conversou com o subtenente S. Neto, que vai estar trazendo todas as informações desse arrombamento que aconteceu nesta madrugada, de terça para quarta-feira, aqui nas lojas americanas da cidade de Bacabal. E aí, uma grande quantidade de celulares foi levada e também uma quantia em dinheiro que não foi revelada pela direção ou pela gerência aqui das lojas americanas. Bom, a gerente nos deu algumas informações. A gente, inclusive, está saindo de lá, do local, do arrombamento. O que a gente pôde precisar é que foram pessoal bem especializado, fizeram o arrombamento, levaram alguns produtos, alguns aparelhos de celulares. E o cofre lá, onde fica guardado, está bem estragado. Fizeram um estrago grande lá. Então, foi levado. Acredito também uma certa quantia em dinheiro, que tem um certo cofre lá que foi arrombado também. Então, o que a gente pode ter de informação nesse momento é isso aí. E a partir de agora, é correr atrás aí e ver se obtém alguma informação a respeito disso aí, para a gente tentar localizar os autores. Isso teria ocorrido durante a madrugada, é isso? Perfeito. Até porque a gente teve também uma informação que a partir de uma e meia da madrugada, já eles perderam o sinal das câmeras. São pessoas especializadas, devem ter algum equipamento onde eles bloqueiam a questão do sinal das câmeras, de segurança deles. Então, houve esse bloqueio aí e eles tiveram a madrugada inteira para trabalhar. Você acredita que pode haver uma ligação com aquela mesma quadrilha que foi presa recentemente de Santa Inês? É possível, porque o modo operandis é o mesmo. Então, é possível que sim. Tanto que dessa vez aqui, havia dois celulares ligados para justamente tentar fazer um rastreamento. E esse não foi levado. Então, leva a crer que sim. Eles já foram localizados da outra, então dessa vez eles abriram todas as caixas de celulares e os que estavam ligados ficaram. É, só que pelas câmeras a gente não vai observar nada, que eles bloquearam. Fizeram um bloqueio. Então, a partir de agora é mesmo contar com a sorte, obter alguma informação e correr atrás desses produtos que foram roubados aí, furtados. Agora, o que se observa é que, principalmente essas lojas de grande porte aqui da cidade de Bacabal, no caso das lojas americanas, não está havendo assim uma grande preocupação no que diz respeito à segurança e se colocando até em risco os próprios funcionários. É verdade. Como aqui se tratou de um horário onde a loja não estava funcionando, na madrugada, mas mesmo assim eles deveriam se preocupar. Acredito que os produtos portarem no seguro, eles não estão muito preocupados. Mas aí vem a questão dos funcionários, né? O que vai acontecer com eles também pode ser uma coisa que eles deveriam pensar. Nos próprios funcionários, o que poderá acontecer com eles a respeito disso aí. Tinha algumas notas, tinha alguns valores lá e nesse cofre foi também arrombado e foi levado. Isso foi subtraído um determinado valor, ela não sabe precisar quanto ainda. As duas cofres aí foram arrombadas? É, foi arrombado o cofre, é uma parte grande onde ficam os produtos. E dentro desse cofre tem um menor onde fica o dinheiro, né? Qual foi a forma que eles usaram para arrombar esses cofres? Aqui do lado da loja tem um terreno baldio, então eles podem ter entrado por lá e a gente observou no teto que tem a parte arrombada por onde eles desceram. Então foi nessa parte aí que eles desceram e arrombaram a porta que dá acesso lá onde ficam os produtos. Eles usaram maçarico para arrombar o cofre? Não, possivelmente pé de cabra. Pelo que a gente observou não tem marcas de maçarico. Segundo informação da polícia militar, teria sido por esse local que os elementos tiveram acesso aí às lojas americanas nesta madrugada. E aí, pelas informações que nós temos também, que foi levada aí uma grande quantidade em celulares e também em dinheiro. Esses valores não foram revelados, mas o fato é que esses elementos adentraram nas lojas americanas e aí, mais uma vez, fizeram aí um grande assalto, levando aí uma grande quantia de celulares e também em dinheiro. Tchau. Tchau.